O que leva o Presidente da República a manter 152 mil reais em dinheiro vivo em casa? Eu dou dinheiro pra minha filha, porque depois eu dou dinheiro pra ela viajar. Mas hoje... Então, já vivi muito sem dinheiro, já vivi com dinheiro. Tem essa mania com os meus 150 mil reais, que vocês não vão mudar. Pode pôr na poupança, a senhora vai ganhar uns 10 mil por ano. O que é 10 mil? 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 Obrigado, Presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Presidente. Obrigado. Obrigado. E aí